Um grupo de profissionais de saúde criou um hospital de campanha num bunker abandonado em Kiev. O objetivo passa por prestar cuidados médicos às vítimas da guerra. Não é nenhum bunker de um hospital. É apenas uma cave residencial no centro de Kiev que há muito tempo não era utilizada. Até vir um conflito armado que tem posto constantemente os hospitais ucranianos sob ameaça de uma explosão. O abrigo foi convertido numa enfermaria por um grupo de profissionais de saúde, composto por médicos séniores, professores e aprendizes. Montámos um hospital de campanha onde podemos receber combatentes e civis feridos para prestar os primeiros socorros, estancar sangue e fazer curativos. Treinei para médicos e estudantes para esta missão para que não tivessem receios e soubessem o que fazer. É o caso de Caterina, uma estudante de medicina veterinária. Estava longe de imaginar que um dia carregaria o peso de salvar vidas humanas no meio de uma guerra. Temos tudo o que precisamos para fazer reanimações e não só. Temos medicamentos de primeira linha como antibióticos e adrenalina, seringas, antisséticos, tudo. Até vestuário médico. Há 25 camas improvisadas espalhadas pelo chão e ainda salas preparadas para realizar cirurgias. Água, botijas de oxigênio e luz também não faltam, para já. Mas quando houver falhas, este grupo conta com o apoio dos amigos, voluntários, forças de segurança e da comunidade, também eles fundamentais na criação deste hospital de campanha. Tchau, tchau.